Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Nova 2i, então bora para o vídeo. O Nova 2i é fabricado pela Huawei e roda a Emotion 5.1, que nada mais é do que o Android 7.0 modificado pela Huawei. O link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver mais detalhes. Ele possui uma tela de 5.9 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, a Huawei não divulgou nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é de 409. Ele possui o processador Kirin 659, fabricado pela Huawei, de 8 núcleos, 4 de 2.36, 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Amari T830. Suas câmeras não possuem a fabricante especificado, mas provavelmente são Leica, daquela marca Leica, que equipa o P20. Ou provavelmente usam tecnologia da Leica e a Huawei só fabrica porque desde 2016 a Huawei tem uma parceira com a Leica. A traseira possui 16 megapixels como auxiliar de 2 e a frontal 13 megapixels como auxiliar de 2 também. Vale lembrar que a traseira possui o flash e somente ela, e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 256. Ele possui aqui o esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz. Possui GPS e AGPS, GLONASS e Beidu com sistemas de localização. 4G que funciona no Brasil. E entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.340 mAh, fabricada pela Huawei, com mensagem de energia de 5V 2A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e azul, e um peso de 164 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor R$ 1.000,00 nos links na descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro pró é sua tela, sua tela é muito bonita, também tem uma resolução alta, tem um PPI bom também, tem 5.9 polegados, um PPI de 409, uma tela Full HD. O único problema dela, eu vou falar nos contras. Processador, os Kirin, ou Kirin, fabricados pela Huawei, são muito bons, tanto no quesito de desempenho, quanto no quesito de economia de bateria. E eles também são super gelados, ou seja, você vai ter um processador muito bom para jogos, tarefas do dia a dia, e também vai contar que o celular não vai esquentar e também vai economizar sua bateria. Ou seja, só tem coisa boa nesse processador. Memória RAM, ele possui 4GB, isso vai garantir uma fluidez no Android, o que é muito importante, já que o Android dele já é um pouco modificado, então é importante ter bastante RAM. Suas câmeras, pelo que eu vi, eu poderia chutar que são câmeras da Leica, pra quem não sabe, a Leica tem uma parceria com a Huawei, que estrela com tecnologia desde 2016, mas pelas imagens, pelas tonalidades de cor, essas coisas, eu chuto que sejam Leica. Mas a Huawei não divulgou isso até o momento, só divulgou algumas imagens do MWC, que teve no começo do ano. E por fim, seu armazenamento, algumas pessoas acham pouco, hoje em dia 64GB, pra mim, pra um usuário comum, que não vai fazer uso de muita coisa no celular, tá muito bom. Se você for armazenar uma série ou outra, músicas, aplicativos, tá muito bom, mas se você precisar de mais espaço, ele possui a opção de você expandir até 256GB com um cartão SD. O único conto que ficou é que ele não tem proteção na tela, anunciado até o momento, mas acredito que não vai ter Gorilla Glass nem DragTail, o que são as proteções de tela que eu falo. Mas me diz aí, você compraria o Huawei Nova 2i? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link, pra você poder ver mais detalhes dele, tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Nova 2i, deixe aqui o like, se está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.